Olha a realidade, eles fizeram acordo da Petrobras com os Estados Unidos. Primeiro entregaram a empresa lá, para que eles cobrassem uma ruta bilionária. Qual é o país que entrega a empresa? E esses americanos fazem isso, gente? Isso nenhum, mas nunca, nunca. Vamos lembrar do episódio da Alemanha, com as suas fábricas que serviram ao nazismo. E mesmo assim, depois, o governo da Alemanha foi lá e não deixou ninguém falas. E recente, a Simens, a Alcatel, nenhuma delas aconteceu nada, com tudo o que aconteceu aqui em São Paulo de corrupção. Pois é, também não aconteceu nada, é isso. Mas entregaram a nossa empresa, cobraram uma ruta e negociaram. E a negociação é o seguinte, o dinheiro vinha para as autoridades brasileiras, eles se alencaram como autoridades brasileiras. E em troca disso, eles iriam facilitar passar informações para os Estados Unidos. sem nenhuma formalidade, gente. Está lá, pode passar a informação, depois formaliza o processo de pedido de informação. Coisa maluca, iam ficar com o dinheiro e eles sentiam de aplicar. Aí foi demais, né? Até previsto do judiciário, até a Câmara dos Deputados entrou com uma ação lá. Opa, orçamento não, tem que passar por aqui. Teve uma reação violenta. Quer dizer, essa gente tem que responder por isso. Nós não podemos deixar isso passar em grana. Porque isso mostra a verdadeira faceta dessa operação Lava Jato. O que eles estavam querendo construir. E em cima do que construir. Então começa a cair esse véu deles sobre essa situação que eles estavam fazendo no país. E eu acho que é assim que nós temos que ir para cima. E mostrar que o Lula é a grande vítima desse processo. O Lula está preso pelos seus méritos. Não pelos seus erros, não pelo que eles acham que foi crime. Eles fizeram tudo isso para prender o Lula, para tirar o PT do governo. Para não deixar a gente ganhar a eleição. Foi isso que eles fizeram. Isso a gente tem condições de falar ao povo dentro desse contexto da reforma. Para mais que isso, nós temos que defender o Lula pelo mercado, pelo que ele representa para o Brasil. Foi o tempo em que nós colocamos o Estado a serviço de quem sempre teve que estar. Da maioria do povo brasileiro. Então, isso que nós temos que travar, essa luta que nós temos que travar, gente, é muito séria. E é muito grande. Vai exigir de nós muita força. Sei que às vezes não é fácil. A gente tem que tirar força. Ir para a mobilização. Às vezes você não consegue. Às vezes as pessoas não querem ouvir. Mas elas estão começando a abrir o povo. Estão começando a ver o que está acontecendo no Brasil. Além do folclore do Bolsonaro. Elas estão começando a fazer o que está indo para cima de nós. Porque, claro, tem a questão dos direitos humanos. Direito à população negra, LGBT, BLs. No sentido dos valores e dos direitos de se expressar. Mas tem o direito de viver. É isso que está sendo colocado. Nós vamos fazer uma reunião agora, dia 22 e 23, do Diretório Nacional. Vamos fazer um bom debate de conjuntura. Mas tem dois pontos que vão ser essenciais para a nossa definição. Que é a Riva Previdência. Nós vamos tirar uma resolução sobre isso. Fizemos um bom seminário ontem com as nossas bancadas. Fundação Perseu Abrams, Instituto Lula, Direção do PT. Foi muito bom. Nós vamos reproduzir e se passar para toda a nossa militância. Estamos terminando de editar. Muito bom. E nós vamos ter uma resolução clarinha da nossa posição. Por que nós estamos nos posicionando assim. E vamos tirar um calendário de mobilização. Ou seja, a partir dessa reunião nós temos que ter mobilização. Todos os estados nós temos que ter banquinha a mão na rua. Com os nossos parlamentares, com os partidos, com os nossos sindicatos. Distribuindo nosso panfleto, nosso material. Explicando o que está acontecendo. Com a calculadorazinha lá que o pessoal quer saber o que vai acontecer com a vida dele. Para a gente falar. Vamos ter um calendário de almas públicas. Um conjunto de lideranças nossas. As pessoas que estão estudando o tema. Nós vamos dizer assim. Ó, estados. Tem aqui essas pessoas aqui. Convida. Faz uma vaguinha. Paga a passagem. Leva mais uma aula pública. Aí, cinco horas da tarde. Numa praça de desenvolvimento. Começa a falar. Leva parte da nossa militância. Você vai ver se não junta a gente para saber. Se não junta a gente para escutar. As pessoas querem. Então, vamos fazer aula pública. Vamos fazer manifestação de rua. Vai ter um calendário para isso. E vamos agregando força. Vamos não crescendo. Mas vai ter que ser rápido. O calendário da Previdência vai ser muito rápido lá na Câmara. Eles querem fazer de forma muito rápida. Nós temos condições. Se nós não fizermos isso, é capaz de eles ganharem a narrativa. Dizendo que eles estão fazendo uma reforma da Previdência para tirar privilégio. Eles não estão atacando em nenhum privilégio. Até porque, do ponto de vista do serviço público, quem fez a reforma foram os nossos governos. Primeiro com o Lula. E diz o seguinte. Todo mundo tem que ter um limite de aposentadoria. Para cima desse limite, a Previdência complementar. Mas a Previdência complementar. Capitalização complementar. Não é essa que eles estão propondo do Chile. E o Estado vai entrar com percentual. Então, fugiu um determinado ano. E com a Dilma que criamos o fundo de Previdência complementar. Então, o serviço público de um determinado período para cá está resolvido. Em 2042, nós vamos ter destes da Previdência. Vai estar equiparado. Agora, eles estão mexendo com o estoque? Mandaram algum projeto para tirar benefício previdenciário de juiz, de Ministério Público, do alto escalão do serviço público? Não. Não. Não fizeram nada disso. Mandaram agora para os militares, ao invés de fazer uma reforma da Previdência, deram direito para os militares. Mas, gente, é brincadeira o tapa na cara do povo. Não podemos aceitar isso. Eu acho que nós temos que arregaçar as mangas e fazer o que o Lula diz. Essa reforma da Previdência é a oportunidade de a gente ir para as ruas e conversar com a população. E, a partir dela, a gente levar as nossas lutas. E aí, a centralidade da liberdade do Lula é fundamental para a gente discutir esses temas. Porque ela faz com que a gente converse e dialogue diretamente com o povo. O povo pode ter crítica a nós, e tem. O povo pode ter crítica ao Lula porque foi massacrado, bombardeado por propaganda há quanto tempo. Quer dizer, nós éramos corruptos, ladrões, não sei o quê. Mas o povo sabe o que o Lula significou na vida dele. Ele dizia assim, ah, o Lula. Pô, na época do Lula. Cara, na época do Lula eu ia no supermercado e trazia um carrinho cheio. Eu não precisava ficar trocando de produto. Na época do Lula eu fazia churrasco no final de semana. Na época do Lula eu conseguia financiar meu carro. Meu filho foi para a universidade. Na época do Lula eu fiz financiamento da minha casa. Na época do Lula eu comprava um perfume, uma roupa nova. Eu andava de avião. É, eu andava de avião. Entendeu? Tem que lembrar as pessoas. Mas, a partir disso, a gente tem que conscientizar também. Porque, na época do Lula, acontecia isso porque tinha uma outra concepção do Estado brasileiro. Porque tinha um outro projeto de desenvolvimento para o Brasil. Não era uma questão de mérito individual. Porque nós também não fizemos esse debate. Nós deixamos clarecer a questão da meritocracia na narrativa dos direitos. Ah, não, eu tenho direito porque eu fui lá. Claro que tem o mérito e a luta de cada um. Mas, se não tem oportunidade, não tem uma outra visão, esqueça. Não vai conseguir nunca. Então, eu acho, gente, que nós estamos diante de um momento histórico que é desafiador para nós. Desafiador. É de ter uma posição clara do nosso partido, que é o partido de oposição, que foi para o segundo turno, que tem essa responsabilidade de ter posicionamento e de ser ofensivo. É assim que a gente vai conseguir reatacar com o povo brasileiro. É dessa forma, mostrando o que nós viemos e o que nós significamos para esse processo. E nesse quadro, claro, as instituições internacionais e solidariedade dos povos. Peço desculpa que eu acabei falando mais e mais interno, falei de Venezuela, mas é que a gente diz aqui que é PHD em Venezuela. O Júlio depois pode me complementar. Mas eu acho que é importante a gente saber o momento que nós estamos vivendo. E por que que resultou nisso em relação com a Venezuela. Porque é isso, é o desmonte do Estado brasileiro, entendeu? De um Estado de solidariedade, de um Estado de desenvolvimento, de um Estado que cuida da soberania do país e que cuida do seu povo. Então, companheiros e companheiras, preparem-se, arregafem as mangas, que olha, vai ter muito trabalho, vai ter muito embate. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer esse enfrentamento. Então, tem que ter disposição, coragem, não ter medo de enfrentar os temas, disputá-los na sociedade e mostrar o que está acontecendo. Nós já fizemos isso antes, com todas as adversidades, desde o nosso nascedor. Já era para a gente ter nascido e morrido logo em seguida, sem falar, já era nascido, esse partido não vai dar certo para lugar nenhum. Mas é exatamente essa ligação com o povo brasileiro que a gente tem que resgatar. E de novo, lembrar de uma, nas grandes crises, nas grandes dificuldades, vá sempre ao encontro do povo. Não tem jeito de você errar, se você for junto com o povo. É isso, eu quero agradecer.